Fala galera, depois de uns corvos do capiroto e objetos voando na gente, estamos numa mina, estamos lascados, vamos embora Ai meu Deus, e agora? Será que os corvos ainda vêm? Ou vai vir uns morcegos? Jesus, tá com... Eita, tem dois caminhos aí agora, vamos pelo caminho que não tá no mapa, que tá trancado, por sinal, vambora Tá tudo tremendo, eu não entendo isso Ah, que? Ah, e tunis são coisas que você pode gostar, certeza? Tem que sair da mina de prata, vamos ver né? Eu estou indo pelo caminho certo Ah, droga O que aconteceu? Eu tava muito cansada e fiquei com dor de cabeça? Toma um remédio Ah, não Dá pra você ver que você tá numa caverna sem comida Eu tenho certeza que você tem que pular aqui? Ah, por que me leva até aqui então? Tudo isso eu pegar um papel nada, acredito Ah, respira-se Vou falar em papel, vamos ler uns papeizinhos, se quiser ler galera, desacado Eu pulei um papel, desculpe Algumas das pessoas, alguns dos jogadores retinaram echos de seus próprios 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 As coisas nunca foram tão simples na vida real Como um... Vermaht, espia-se na direita ou na ferro Os cunistas foram grandes e altos É isso, vamo embora daqui porque evidentemente não é pra cá, a gente veio atrás de um papel e veio um flashback E agora vai ter bicho pra caramba aqui em cima, certeza, eu vou até pegar meu rifle Viemos ao custo de um papel e um flashback numa mina escura, estamos sozinhos com bichos preparados para nos matamos Isso é horrível Nossa, eu espero que seja bom e que minha mira esteja boa também Ah, eu não vou por baixo ali nem a pausa, até porque não dá Opa, meu deus, já tá dando coisa aí, já não tô gostando Vou colocar com flare aqui pra... A gente tem mais umas balinhas aqui Vamos tomar muito dano, é essencial Vamos pegar essa paginazinha logo Eu nunca vou vazar desse lugar, viado Ah, tá me zoando E eu tô do lado do perigo Não vou pegar esse aqui Não vou pegar esse aqui É muito bom galera Ah, eu que não vou ficar confrontando essa galera aqui não Tem bastante coisa que eu gastei, deve ter umas balinhas aqui pra mim, não é possível Obrigado gente, me humildes Vamos embora, pô, o caminho tava limpo velho Que triste cara Ah, respira safe, respira, nem tá embaçado o seu óculos, mas ninguém tá vendo Ninguém vê que o safe tá jogando com metade do olho Você é tão bom pra sair Nossa, eu gastei 3 balas de ferro, não acredito É muito útil matar esses bichos, eita porra Tá, vou ter que chegar lá em cima Certo, eu quero aquela checkpoint ali, eu não quero um negócio não Deve dar Eu creio Pula pra garantir que o negócio não vai cair, vambora Vou controlar o elevador de novo, provavelmente Tá me zoando que ele não faz a manobra queimante mesmo Deixa eu ver uma coisa Tá Ah, é só ir pra lá Ok Deve ser um pulo muito difícil Opa Mas se depender de mim, isso torna difícil Ok, é aqui Deve tá bom, assim Ok A gente vai pra onde agora, as eles? Tem uma escadinha ali, não tinha visto Falha no engano Ok, eu espero que a gente esteja saindo desse lugar Porque a gente já subiu bastante Aquele pulinho só pra confirmar que não vai cair Vambora Eu espero que seja o último Pega meu Deus, se ele for Pera aí Ah tá, eu tenho que ir pra lá Ok Agora a gente sobe de novo Certo Se isso acaba de ganhar 300k E um checkpoint Ah, pensei que já ia cair as coisas todas Tem bastante bala ainda Tá de noite, não é um bom sinal Isso aqui vai quebrar ou eu vou dar uma bicuda? Vou dar uma bicuda Certo Certo Saímos dessa miséria E agora pra cima ou pra baixo, guys? O que tem aqui embaixo? Acho que a gente vai pra cima Vamos ver aqui pra cima e dar uma olhada Deve ter um flare pra gente Deve ter um flare pra gente Que eu só tenho uma bala Ou pá Exatamente Já gastei um tiro meio despretencioso Ah não A gente subiu aqui pra ter um manuscrito Eu já gastei um flare, não acredito Nossa senhora Pela nossa Ah, eu dei minha vida Eu espero que sirva Nossa, não é impossível ser só uma horda de De bicho Cansar não, maluco A gente vai precisar correr agora A gente saiu daquele lugar amortissuado Peraí, pega aquilo ali primeiro, né? Nunca se sabe Nossa, tinha mais blades Nossa, já que ponto aqui a salva Demais Também não é um bom sinal Porque de nada a gente vai infaitar com alguma coisa Tinha um ex que a gente foi aqui Não deu muito bom não Olha os corvos Ou não vai vir corvo e agora? Fica na pontinha Ah meu Deus Como é que tá vindo corvo? Mano, de onde surgiu tanta curva nesse jogo? Meu Deus Parece que não vai chegar lá não Ah não Ah, faltou tão pouco Meu Deus Nunca ir Do lado, cara Nossa Ai, merda Certo Só não mataram a gente Porque o protagonismo rodou agora Respira, vambora Vambora O que tem aqui? Tem aqui É só um rift Ah, velho Qual é a de vocês? Qual é a de vocês, gente? Vambora Vambora Sumiram Sumiram É isso A gente ultimamente tá gastando bem menos munição, guys Não sei se eu devo me vangloriar por isso, mas... Ah, droga Ah, droga Tá, devagar e sempre Viu ver das dúvidas? Tá me zoando Ah, e aí eu olho pra trás e tem um capiroto enrustido aqui Não dá pra eu derrubar a ponte não, velho Que isso, velho Por que esse maluco anda aqui pra... Ai, caralho Ai, tô meio que papia Ai, eu desviei, ai, fudão muito Cai logo Não se tem paz nesse jogo, cara Os bichos querem tudo matar a gente Eu não sei que eu saio no nariz Tá, tá, pode Certo, o que pode ter de errado aqui? Acho que nada Ok Mais uma página Mais uma página Tchauzinho Certo Certo Certo, evidentemente por aqui mesmo Não Pô, esse vídeo chutar ia ser muito mais maneiro Quick Quick Agora que eu tenho que fazer Vou dar um socão ali Nossa senhora Não tinha Não tinha Não sei, cara Tem uma porta ali Meu Deus Como é que eu alcancei esse café aqui? Tá Tá, eu consigo dar algum tipo de volta? Não gosto de deixar o café pra trás Não gosto de deixar o café pra trás Ah tá, tem uma escada aqui que eu não tinha visto Chuta essa merda Tão, tão, tão Tão, tão, tão Meu Deus Os bichos estão brincando com a gente Sinto que só falta nada Na TV Peraí Peraí Que estranho Tá aqui mesmo Bala de shotgun e a gente nem tem shotgun Meu Deus, odeio quando a casa se mexe assim Pegar uns fleres aqui, sempre bem-vindo Bora Queria ficar com uma dose nas costas, ia ser tão da hora Ainda não faço ideia onde ele tá guardando essas águas, meu Deus Ai, tá me zoando Ai, caraca Velho, velho Eu desviei, cara Acho que é inevitável passar ali Não passar ali, tá ligado Não há jeito Como não Eu quero ver vocês subirem Ah não, tá me zoando Ai Como? Safado, você não tem o que fazer não? Nossa O negócio pegou no meu Vou nem falar onde pegou É descendo aqui mesmo É descendo aqui mesmo É descendo aqui mesmo Eu queria ver a cauldron Eu pensei que eu poderia fazer o lugar onde a islanta e a cabine Havia Havia uma luz perto dela Tinha que ser um voo Eu estava perto agora Tinha que chegar lá rápido Eu tinha que chegar lá rápido Eu perdi o que eu encontrar Ouvir o Alanzito Tem que ir rápido Galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui Fiquem bem E até a próxima E até a próxima